Se embora de Mumbai, aqui tenta pegar o anel de Mumbai Faltando uma partidinha, vamos torcer pra gente ter saída O oponente vai pegar a saída, vamos lá Vamos dar uma olhadinha no perfil do moleque É um egípcio Ele é fera em Mumbai, tem 21 anéis em Mumbai Torcer que não caia nada É mais uma partidinha que nós não vamos nem pegar no taco Haja paciência O cara é fera em Mumbai Nosso perfilzinho aí Faltando o anel de Seul e de Mumbai Ele não tem nem um anel de violinha É muito bonito Tomara que voltasse, ficasse até a da marinha Mas ele é fera em Mumbai Vai, delícia Ai, ai, ai Sério isso? Eita, sentindo o cheiro do anel Agora é só fazer o deverzinho de casa e partir pro abraço Só fazer o deverzinho de casa bonitinho Vamos lá, minha galera Vamos lá, minha galera Já deixa o like no vídeo aí A minha lindinha vai chegando aí na área Ixi Batamos no meio Um abraço aí, ô Bruno Eu vou tentar fechar aqui, ô Eu vou tentar fechar aqui, ô Eu vou tentar fechar aqui, ô Eu vou tentar fechar aqui Eu vou tentar fechar aqui Vem mimí, anel de Mumbai Mumbai, você venceu Vamos embora Vem mimí, anel de Mumbai Chegou o anel de Mumbai Vamos embora, onde é? É isso aí de galera, bicho O like no vídeo aí E é nóis Fui Tchau 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 O que é isso?